Quem Quebrou Meu Violão De Estimação Foi Ela Quem Fez Do Meu Coração Seu Barracão Foi Ela E Depois Me Abandonou Minha Casa Se Descobrou Quem Me Fez Tão Infeliz Só Porque Quis Foi Ela Foi Um Sonho Que Findou Um Romance Que Acabou Quem Fingiu Gostar De Mim E Até O Fim Foi Ela Foi Ela Foi Ela E Depois Me Abandonou Minha Casa Se Descobrou Quem Me Fez Tão Infeliz Só Porque Quis Me Fez Ela 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 É Legenda Adriana Zanotto